Hello people, tá no ar mais um vídeo aqui no canal do sentido contrário, eu sou Lani Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas novas comprinhas, ou seja, vídeo com as comprinhas de ano novo se você tá curioso pra saber o que eu comprei, continue assistindo esse vídeo porque tem muita coisa legal, vamos lá? Bom, eu tô gravando esse vídeo hoje, agora, no dia que eu comprei, ou seja, acabei de chegar da loja, acabei de comprar e resolvi já gravar pra mostrar pra vocês, então eu não tenho opinião positiva nem negativa pessoalmente falando a opinião que eu tenho é sobre, é baseada no que outras blogueiras, blogueiras falaram porque foi através delas que eu fiquei conhecendo e resolvi comprar então tem muita coisa de beleza, algumas roupas, mas a maioria é beleza, então se prepare porque esse vídeo vai ser longo, tá? Bom, minha sacolinha tá aqui, coloquei todas as sacolazinhas da sacola da C&A e eu vou começar mostrando a primeira loja, que foi de novo na Gripol Nay, beijos, obrigada por ter me dito qual é o nome certo da loja porque eu lembra que eu tava com o jogo da C&A, era Gripol ou Grupol? A Nay, Nayara Silva, deixou aqui que é Gripol, obrigada Nay A Gripol tem uma parte de beleza bem legal, fica no subsolo e aí eu comprei algumas coisas lá eu comprei essa esponjinha aqui, super legal da Macrylan pra lavar pincel, R$ 6,90, eu já tô com preço aqui aí eu comprei pincel sombra esfumada da Macrylan, esse é o W906 se não me engano eu tenho esse pincel aqui eu paguei R$ 8,90 nele e ele é bem legalzinho principalmente pra adicionar sombra na pálpebra e já dar uma pequena esfumada nele aqui assim no côncavo, sabe? gente, eu não sei maquiar muito bem, já contei pra vocês que eu sou descoordenada e não gosto de nada afirmativo eu descobri que eu sou uma drag enrustida, mas eu tenho tipo, certas ressalvas com as coisas a prova de gostar de uma drag enrustida é o batom que eu estou usando hoje, que pra quem quiser saber é o filme no ar da Mac, e é aquele tipo de batom pra chamar atenção e as pessoas na rua te olharem assim e dizer assim quem é essa estranha? essa estranha sou eu, traseiro, lá de Oliveira o segundo pincel é um chanfrado de sombra da Macrylan esse é um daqueles pincéis que às vezes é em kit e dá pra comprar separado eu comprei porque eu achei esse formato assim legalzinho pra você adicionar a sombra mais escura aqui no canto externo e fazer o Vzinho, sabe? então eu comprei, ele foi R$5,50 aí eu comprei da Miss OZ esse delineador em caneta ele custou R$14,90, na verdade era uma promoção ele era R$24,90 e eu paguei R$14,90 ainda não testei e eu comprei assim, por curiosidade porque eu tô testando vários delineadores em canetinha assim pra ver qual é o que eu mais gosto, qual é o que me deu melhor aqui eu vou deixar linkado o vídeo que eu gravei, não sei se vocês que mandam contando quais eram os meus delineadores favoritos, tá? esse vídeo foi feito a pedido da Nike e por último eu comprei essa paleta aqui da Dylos essa daqui é nova, eles lançaram na Beauty Fair e a minha era na Via Pirata e ela foi meio carinha, gente ela foi a coisa mais cara que eu comprei hoje foi R$59,00 então eu passei em uma outra loja também de maquiagem chamada IAP pra quem é de Salvador, essa loja é aquela antiga lojas rede que ainda tem em Minas Gerais, mas não tem mais aqui em Salvador com esse nome agora ela passou a se chamar IAP eu só comprei três coisas eu comprei um lápis bege que na verdade é um delineador retrato cor de pele e eu ganhei R$12,00 gente eu ganhei R$16,99 no saquinho aí eu resolvi comprar a única coisa nova que eles têm que foi lançado na Beauty Fair é esse lápis total black que vem com esfumador na ponta e eu já tinha visto algumas meninas que eu gosto de usarem e aí eu resolvi comprar ele foi R$24,99 tipo, eu achei muito caro pra um lápis espero que ele seja muito bom porque se ele não for o Vult eu vou meter o pau em vocês vou falar mal pra caramba e devo dizer que vocês estão investindo super em propaganda porque a lavagem cerebral está dando certo e eu comprei várias coisas da marca aqui bom, aí eu fui na Bel Salvador tem um tempo que eu não vou na Bel Salvador eu estava no centro da cidade e no centro tem uma Bel Salvador gigantesca a maior de Salvador ela é tipo enorme, muito grande mas é assim, você encontra mais coisas mais opções de artigos de maquiagem vem lá, vende eco-tools vende seafood colors também então, pra maquiagem e esmaltes é bem legal também aí eu comprei da Ubu esse kit de smoke screens e eu acho a temática dessa marca muito boa eu já tenho dois pincéis dele um de corretivo e um pequenininho que dá pra você esfumar aqui e aplicar sombra em um lugar bem pequenos assim e aí eu resolvi comprar esse kit foi R$36,80 eu achei o preço razoável porque em média um pincel de sombra sai R$17, R$18 eu comprei também essa esponja da AQ Makeup que é uma esponja facial colorida ela é legal pra você aplicar a base aplicar corretivo assim pra limpar eu comprei também esse primer iluminador da Vult eu já tinha visto a Julia Levinstein usando em alguns vídeos dela aí procurei, procurei, não achei depois eu achei aí fiquei com pena de pagar e eu resolvi comprar dessa vez ele foi R$31,00 e pouco foi R$36,00, não lembra mas foi caro eu acho tudo que a gente chega a R$30,00 pra produto de maquiagem a depender do produto eu acho tipo um pouco e acho super caro bom, aí a última parada foi na C&A vou mostrar pra vocês eu comprei esse vestido esse é o bendito do vestido ele é longo eu acho que é o meu primeiro vestido longo da vida e ele é longo fica bem acenturadinho esse tamanho que eu peguei a escrapa é bem fofinha e eu comprei porque ele tem fenda sim, gente eu estava louca por uma roupa longa de fenda doente mesmo e finalmente eu achei uma e fiquei babando esse vestido também é um short que foi R$39,90 é o short igual ao que eu estou vestindo que eu acho que já mostrei em algum vídeo da C&A só que a lavagem é mais escura não sei se quando eu lavar ele não vai clarear e ficar da cor do que eu estou eu estou até usando o irmão gênio dele mas eu gostei dele no corpo e também gostei do preço R$39,90 não estou a fim de gastar dinheiro ainda mais porque o que eu estou usando é R$38 e esse daqui é R$36 ou seja eu vou perder aí eu comprei essa blusa do Mickey super como diz a Marca Rossi ela é bem fininha assim apesar de ser uma manguinha mas ela é bem fininha mesmo bem gostosa e esse daqui é o P está um pouquinho grande tinha uma PP também que eu sabia que ia ficar bem ajustada no meu corpo mas eu não quis comprar PP porque eu acho que para usar com o Sepulvera a P sendo mais larguinha fica mais mais legalzinha e aí eu já estou fazendo aqui plano de usar com short um tênis branco assim, sabe? e a manga um pouco maiorzinha e é da minha cor preferida eu amo cinza se vocês quiserem um dia me dar presente me deem alguma coisa cinza essa saia preta com listas brancas também de fenda é uma saia longa essa é a minha segunda saia longa da vida e tenho uma fenda aqui não sei se eu vou levar para ajustar eu vou experimentar não experimentei na loja as outras coisas eu cheguei a experimentar e tal mas essa daqui eu não experimentei então eu tenho que vestir para ver e aí eu fiquei na dúvida se eu pegava a M ou a P aí eu resolvi pegar a P para ficar bem justinha e até dar uma diminuída e aí eu peguei a P ela foi R$69,99 e aí para usar com ela eu comprei um cropped preto o tamanho é PP não sei se vai dar porque eu também não experimentei e eu achei meio caro foi R$49,99 e ele é idêntico a um blusa que eu tenho preta também com babadinhos na ponta aí eu peguei esse croppedzinho para usar com aquela saia ele não vai ficar bem cropped ele é um pouco mais longuinho assim mas também não é o tamanho de blusa normal e a manga é maiorzinho assim então acho que ele vai ficar afogadinho vai ficar gostoso aí eu peguei PP é isso essas foram as minhas compras de ano novo espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixe de clicar aqui embaixo no joinha aproveitando ainda estou com a pulseira do like curta o vídeo compartilhe com seus amigos suas amigas com todo mundo para aproveitar esse bando de coisas legais tá bom? beijos e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.